Uma enorme sombra cobre a cidade. O que será? Alienígenas? Terroristas? Não, é o Stargame. O Stargame está chegando para a alegria dos games maníacos. No programa de hoje, a parte final da devolhação de Donkey Kong Country 3, com 103% do game completos. Arrebenta, né? Fora isso, tem dicas, lançamento e também mais uma fera de salsa e merengue que dá as caras no Stargame de hoje. Por isso, não percam e vamos logo para uma dica. É a primeira vez que o game Pandemonium para Playstation pinta aqui no Stargame. E já vamos logo dar um password para você estar muito bem. Digite aí. A, L, M, A, B, H, O e por último L. Uma palavra estranha, Alma Ball. Esse password faz com que você comece o game com os 18 estágios abertos e também os três chefes. Vejam aí. Nível 18, chefe número 3. Que tal chefe número 3 para começar? Aí está ele. Aquele olho enorme ali no centro disparando tiros com seu canhão. Esse game é muito louco. Aqui estou eu para apresentar um dos lançamentos de hoje, que é o Doom 64. Vocês já conhecem outras versões de Doom. Vamos ver se a do Nintendo 64 é tão boa quanto as outras. Vamos dar uma olhadinha nessa história. Vamos lá. O que que é aquilo ali? Não, não. Meu salário não cobre isso não. Alguém me tire daqui, rápido! Finalmente, Doom chega ao Nintendo 64. E já chegou botando todas as outras versões desse game de Zuzesso no chinelo. A demora na chegada desse game para o Nintendo 64 valeu a pena. Porque é a melhor versão até agora. O Doom 64 é ótimo em todos os aspectos. Gráficos excelentes, sem estouro de polígono, os famosos pixels, um som muito sombrio, com as melhores músicas até agora para o Nintendo 64 e a jogabilidade é ótima. Uma vez que você se acostuma com o 3D Stick do Nintendo 64, fica uma festa. Como vocês podem ver, até o visual dos monstros ficou muito melhor. Estão bem mais definidos e detalhes como os dentinhos desses demônios Bulldog foram incluídos. O sangue jorra sem censura né? O seu arsenal é praticamente o mesmo de outros games Doom. Apenas com o visual melhorado. Já as fases são totalmente novas. Infelizmente eles incluíram poucos novos inimigos. Mas vale a pena, porque esse game é adrenalina pura. No glossário de hoje falaremos sobre a palavra Dash. Dash significa uma corridinha, que é ideal para fugir ou atacar os oponentes. O Dash está presente em quase todos os games de luta. Sendo geralmente executado com dois toques para frente ou dois toques para trás no controle. Ele serve para atacar e formar combos. Quem foi o delírio com o primeiro filme de Mortal Kombat não perde por esperar. A tão aguardada sequência desse grande sucesso de bilheteria está sendo filmada em locações espetaculares como Londres, Israel e Tailândia e deve ser lançada pela New Line Cinema no fim do verão americano, ou seja, agosto ou setembro. O ator Christopher Lambert, que interpretou o Raiden e participou aqui do Star Game, não está na sequência. Mas as presenças de Robin Cho como Liu Kang e Talisa Soto, a princesa Kitana estão garantidas. Até o próximo Game News. O Samurai Showdown 4 já apareceu aqui no golpe de mestre. Agora é hora de ligar uma dica. A vingança de Yamakusa. Na tela de Game Start, deixe o cursor em Game Start e aperte e segure Start. Ainda segurando Start, coloque o cursor em Option e aperte A. Ainda segurando Start, coloque o cursor em Exit e aperte A, B, C e D ao mesmo tempo. Essa dica é para transformar o Samurai Showdown 4 num banho de sangue. Agora o game está sangrento galera. Agora no Versus Mode, na tela de seleção de personagens, fique segurando D e aperte A para escolher o seu personagem. Você então pega o Zankuro, o chefão do game. E ele não é brincadeira não hein. Chegamos para a última parte da debulhação de DKC 3, Donkey Kong Country 3. Na fase Swoop salvo. Para pegar o primeiro bônus, detone a abelha verde e desça para encontrar o barril. Segundo bônus, antes da abelha verde, suba e entre pelo buraco no tronco. Pegue a banana no meio das abelhas vermelhas. Para pegar a moeda de DK, logo após sair do segundo bônus, passe pela placa de Proibido Pássaro e surgirá um barril. Pegue o barril, suba em Coin e jogue o barril para a esquerda. Estamos no terceiro bônus agora. Antes do fim da fase, vá quicando pelos pássaros. Rocket Rush. Essa fase não tem bônus. É só pegar a moeda de DK. Jogue o barril para o alto por cima de Coin e aí está ela. Vamos agora para Boomers Bomb Shelter. Você leva as cinco engrenagens até lá para abrir a fase para o duelo final. Nautilus. Peraí, eu não estou me esquecendo de nada não. Ah, é hora de desviar. Fantástico. Vamos lá. É só se desviar dos raios. Cuidado para não pular, senão você vai ter frito. Pegue o barril, espere o chefão. Jogue o barril no aspirador que o barril vai bater lá no cara, lá atrás. Agora com o Dick. Suba, jogue no aspirador, pronto. É hora do chefão vir para um compronto no mano a mano. O ponto fraco dele é a hélice. É só esperar o barril de metal, pular e acertá-lo. Vá até Funk Rittals para ganhar o girocóptero e procure as outras Banana Birds. A décima terceira estava ali em Case Rush. A décima quarta em Belchersboro e a décima quinta em Hilltop Hold. Depois de conseguir as 15 Banana Birds, você vai até Winkley's Sade Cave. E vai assistir ao final real com 103% do game debulhados. Olha ali, os símbolos mágicos vão se acendendo. As Banana Birds estão voando para lá e para cá. É uma maravilha. Ela explodiu um negócio ali. Pareceu aquele pássaro enorme. A luz volta a brilhar sobre a terra de Donkey Kong. Que beleza. Vamos esperar até o próximo Donkey Kong e aguardem porque ainda hoje tem debulhação no Star Games.